. Eu penso em morar numa cidadezinha do interior da França. Vou ficar lá. Escrevendo e bebendo vinho. Até o dinheiro acabar. Aí quando acabar, eu mando meus originais pra cá pra você publicar. E com o dinheiro que sobrar, eu compro o revólver e estouro a minha cabeça. Você é um bêbado de merda e corno ainda por cima. Que agora que o Enzo morreu, tá querendo recuperar uma mulher que te colocou um chifre. Chifre, aliás, que você mereceu. Você sabe o que você tá falando. Ah, vai me dizer que não era a Luciana te ligando. Pera, e daí? Isso não quer dizer que eu queira voltar pra ela, porra. Deixa as cinzas do seu amigo esfriar, porra. Você vai pra tua casa ficar ligadão e chorar pela morte do seu amigo, hein? Ele era nosso amigo. Ele era um filho da puta! Mas ele era nosso amigo! Não vai saber como é que tá a doença? Ele era do seu amigo. He morto. Obrigado.